Para este casal, a missão dada é missão cumprida. Eles são especialistas em personalização de interiores. Trabalham, por exemplo, com um projeto de drywall e elétrico. A gente vai e faz o que for necessário ali. Se tiver que cortar a parede, cortar piso, colocar tubulação, passar fiação nova, a gente atualiza o ambiente e adequa ele ali para ele funcionar como é a atualidade, como são as tendências também, né? Em 2016, a Leia decidiu trabalhar por conta própria e já se formalizou como microempreendedor individual. Viu que tinha mercado e trouxe o marido para trabalhar junto. Hoje, os dois sempre estão em busca de aprimoramento na área. Fornecedores que entregam material para a gente, eles dão muito suporte, com cursos, né? Tanto na parte elétrica, automação, que nós estamos fortes também. E o drywall, as empresas que fornecem o material, a gente se especializa com ele, né? E na parte elétrica, residencial, industrial, eu fiz especialização, né? Então é isso que está, como se fala, em que caminha a gente, né? Para entregar um produto de qualidade, né? A parte da gestão do negócio fica por conta da Leia, que precisou correr atrás de cursos para conseguir separar a pessoa física da jurídica. No início, a gente só tinha as contas ali pessoal, né? E recebia, pagava tudo por ali. Até quando a gente passava para os clientes a conta bancária para receber, era sempre aquela conta normal ali, pessoa física, né? E isso atrapalhava muito, porque realmente a gente não tinha noção do quanto que a gente ganhava, se estava valendo a pena, se o dinheiro que estava entrando estava sendo o suficiente, né? E aí foi quando eu senti a necessidade, falei, não, preciso separar. E uma forma de se destacar nesse mercado tão concorrido é investir na qualificação e no desenvolvimento de processos. Só no ano passado, o Sebrae, no Paraná, atendeu mais de 313 mil microempreendedores. São mais de 100 opções de cursos. No site do Sebrae, toda a programação, o curso Trilhas do Conhecimento, aborda, por exemplo, temas importantes, como marketing, finanças e comportamento do empreendedor. Ferramentas que facilitam o planejamento da empresa. É importante você ser especialista naquilo que você faz, para você ter uma diferenciação junto ao mercado em que você atua, mas a gente não pode esquecer da gestão. A gestão é que vai dar sustentabilidade para a tua empresa. O consultor do Sebrae destaca que o interessado pode buscar essa capacitação nos escritórios do Sebrae e também nas salas do empreendedor, uma parceria entre Sebrae e prefeituras. Hoje, dos 399 municípios que existem no Paraná, nós temos aí mais de 380 salas do empreendedor. Entre capacitação e conhecimento, tem aí disponível para todo mundo, tanto no presencial quanto no online. Então, desde quem pretende iniciar a sua empresa como MEI, pode buscar a sala do empreendedor para fazer todo o processo burocrático de abertura, mas também a sala do empreendedor promove tanto consultorias quanto capacitações para o desenvolvimento sustentável dessa empresa. E ele lembra ainda que a formalização é fundamental para aumentar as oportunidades no mercado. São questões básicas, por exemplo, acesso a relacionamento com instituições financeiras. Você passa a ter uma maquininha de cartão de crédito, você passa a ter uma conta em nome da sua empresa, o que isso já facilita na gestão do seu negócio, mas você também busca um relacionamento maior quando você quer crescer. Você busca lá um financiamento, tudo isso facilita. Mas também é bem importante ressaltar que essa empresa passa a ter nota fiscal, nota fiscal é credibilidade hoje no mercado. E uma grande oportunidade que a formalização traz é essa empresa poder participar de licitações. E a Silvânia sabe bem dessa importância. Há 10 anos, no ramo da limpeza, tem o cadastro como microempreendedor individual. Como eu trabalho autônoma, então nós não temos uma segurança, por assim dizer, se algo acontece, né? E ficar doente, né? Então não tem com quem contar. Então eu decidi, por assim dizer, colocar uma segurança para mim, e aí eu pago pouco por mês e também na questão de atendimentos, porque aí eu posso também atender empresas com o CNPJ. Para atender cada vez melhor, não perde as oportunidades de cursos e eventos oferecidos pelo SEBRAE. Hoje, a profissional da limpeza está com a agenda lotada, tem até fila de espera. Eu consegui me posicionar. Então as pessoas sentem segurança, mesmo sem me conhecer, sem ser indicação, elas entram em contato comigo, eu acabo fidelizando os clientes, porque eu dou um atendimento ali especializado e de segurança também. Então as pessoas me veem como empresa. E olha só, né, gente, que notícia boa, né? Que existe, sim, a receita do sucesso. Você que está pensando em empreender a notora... Fica, gente.